Quem não se lembra da imagem eternizada por Charlie Chakley? Era o trabalhador moderno na linha de produção das fábricas, uma produção setorizada que atravessou o século. Para uma produção em massa de fast-food, um fast-trabalhador. As relações de trabalho e a ocupação do espaço foi um dos temas discutidos no terceiro simpósio internacional de metropolização do espaço. Uma explosão do mundo digital, da era dos computadores, depois dos celulares, tudo hoje é digitalizado. Isso criou um tipo de trabalhador e trabalhadora do mundo global que trabalha com call center, telemarketing, que trabalha com as tecnologias de informação e comunicação, que trabalha em alguma instância mediado por um equipamento digital como o que nós estamos mexendo aqui agora. Os países de primeiro mundo tendem a pensar que a classe operária acabou. Na verdade, a terceirização da produção criou um novo perfil de trabalhadores proletários. Se antes falava-se um trabalhador rural e industrial no meio urbano, hoje temos o proletário de serviços. Há um novo trabalhador empobrecido, homem ou mulher, precarizado, que sai da China, vai pro Japão, sai da Coreia, vai pra não sei o quê, sai do Brasil, vai pros Estados Unidos, sai do México, vai pros Estados Unidos, sai do Brasil, vai pro Japão, sai do Brasil, vai pra Europa, em busca de qualquer trabalho. E, frequentemente, o trabalho que encontram é um trabalho, tá certo, que tem que ir, por exemplo, pra um cybercafé de noite pra ficar contratando até mesmo o trem ou o navio que ele vai desembarcar amanhã. Ele vai ser chamado pra um trabalho contingente desse diário pelo celular ou procurando na internet. O navio que vai desembarcar no porto tal do Japão precisa de trabalhadores pra trabalhar oito horas por dia ganhando tanto. Esse é o proletariado da era da cibernética. As relações de trabalho acompanharam as mudanças no espaço urbano. Quando uma cidade se industrializa, a população cresce, o espaço se urbaniza. Aumenta também a necessidade de abrigar os trabalhadores. As construtoras buscam lugares mais baratos, cada vez mais longe da metrópole, o que pode afetar até mesmo a caracterização do meio rural. As novas fronteiras urbanas, então, se tornam um grande desafio da cidade. O que a gente percebe é que você cria determinados espaços do consumo e espaços espetaculares. E muitas vezes fazendo uso de áreas, como por exemplo o porto do Rio de Janeiro, a zona portuária, que é uma área basicamente típica de habitação de população de baixa renda e que morava ali, morava de aluguel, porque a maioria das pessoas que mora ali mora pagando aluguel. E quando você faz essas grandes transformações, essas grandes obras, o que acontece é que você inviabiliza a permanência dessas pessoas. E aí você cria essas novas fronteiras, expansão das fronteiras, que no fundo, no fundo, é para um determinado grupo social, e não mais aquele que ali estava, que acaba sendo obrigado a sair. É isso que alguns autores vão chamar de gentrificação.